TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Iniciando o Janela do Céu, hoje meu convidado é o Emerson Gomes Zimmermann, lá de dois irmãos, e ele vai contar pra nós um pouquinho da história dele, aquilo que o senhor já fez na vida dele. Tudo certo, irmão? Tudo certo, boa noite, Deus abençoe a você e os irmãos presentes aí. Irmão, começa contando pra gente aí, como é que foi a tua experiência até conhecer o senhor? Ah, tinha uma história de vida bem complicada, né? Aos dois anos, meu pai já se pagou da minha mãe, abandonou a minha mãe, aí logo após, minha mãe não tinha como me cuidar, deixou com a minha avó, e aí já começou bem conturbado, assim, né? Aí logo após... Deus já veio fazendo coisas, assim, na minha vida, porque eu me joei num rio, quando eu tinha quatro anos de idade, lá em São Luís Gonzaga, e Deus usou um homem aleijado das pernas e dos braços, com deficiência, pra me tirar do dentro de um grande rio lá. E eu apontava muito, assim, né? Deus vinha me salvando, assim, de muitas coisas. Mas a parte mais complicada da história foi após os 16 anos, que eu tive uma briga com a minha mãe, com o meu padrasto, e fui morar na rua. E esse morar na rua, inclusive, foi num cemitério. Passei dois meses morando num cemitério, e lá eu conheci as drogas, né? E as drogas mais pesadas também, onde isso influenciou muito a minha vida. E de lá eu vim indo e vindo, assim, pra cima e pra baixo, né? De casa em casa, assim, até que aos 19 anos eu fui internado, e lá eu conheci um pouco mais a palavra, numa internação que eu tive. Mas saindo de lá, não era uma coisa firme, né? Fui recaindo, fui recaindo, até que aos 24 anos eu tive um acidente gravíssimo de carro, onde eu quebrei a coluna cervical. Fraturei a C3, a C4, mais muitas fraturas, mas essa foi uma muito grave, porque era pra mim ficar tetraplégico. E aí eu fiz uma oração, muito, muito, né? Eu tinha muita fé, com muita vontade de viver, porque eu era uma pessoa muito ativa. eu lutava, artes marciais, praticava esportes, trabalhava, tinha uma boa saúde, assim, e isso me debilitou muito, 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 muito mesmo. E durante esse processo, no hospital lá, a cirurgia, o médico me deu 1% de chance de sobrevivência, e de 1% a 2% de chances de ser bem executada a cirurgia, porque era uma cirurgia de muito risco, muito complicada, que nunca se tinha feito, que é chamada artrodese. Então eu orei mais uma vez, senti que, senti força, assim, né? De coragem, de ir. Aí foi assinado os papéis, fui pra mesa de cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, tanto que hoje vocês me veem de pé aí, trabalho, né? Mas aconteceram mais fatos ainda. Foi que eu me perdi mais uma vez, depois disso, e busquei depois de novo, em outras religiões, candomblé, espiritismo, até bruxaria uíca, mas nunca encontrava o verdadeiro Deus, né? Até que um certo momento da minha vida, em desespero total, eu tive um casamento fracassado, pra variar, né? Deixei um filho, não tinha, não ficava nesse trabalho nenhum, minha cabeça tava totalmente alienada, com drogas, depressão, alcoolismo, e eu cheguei a um ponto de pensar que eu não servia mais pra nada, e só incomodava a todo mundo. Um incômodo pra sociedade, um incômodo pra minha família, um incômodo com meus amigos, um incômodo pra tudo, até pra Deus, eu achava que eu era um incômodo, então eu achei que era melhor acabar com a minha vida. No dia que eu planejei, até tinha tentado uma vez, mas não deu certo também, eu fui pro lado de uma passarela, cinco horas da manhã, e aparecia um rapaz do nada, e me puxou da tela pra cima, assim, mais um evento de Deus na minha vida, né? Mas pra ser mais breve, mais rápido, nesse dia que eu fiz o plano total do suicídio, eu tinha certeza que eu ia concretizar o suicídio, Deus usou uma irmã aqui da igreja, de dois irmãos, que passou por mim de carro, disse que eu vi o avó de Deus, voltou e estacionou na minha frente, e eu tava encostado em frente a uma eletrônica em dois irmãos, com o banheiro enterrado na cara, com vergonha, chorando já, porque eu sabia o que eu ia fazer, né? Com um pouco de medo também, receio, mas sabia que era aquele, na minha cabeça, era aquele meu caminho, né? Que não tinha mais volta, não tinha mais... Tava decidido, e pra mim não... Na minha cabeça eu pensava, não tem mais volta, não tem mais jeito, não tem mais recuperação, tu é um lixo assim, tu vai morrer assim, então é melhor te fazer logo agora, do que deixar um legado pro teu filho, antes com um pai morto, eu pensava na minha cabeça, que um pai vagabundo e drogado, né? Aí a senhora desceu do carro, veio até mim, e disse as seguintes palavras, tudo o que parece impossível pra ti, pra Deus não é possível, pra Deus não é possível. Perdão, é forte pra mim isso. E eu creio, eu acreditei no momento, fiz uma oração, no novo nascimento, e... isso bateu forte comigo, porque eu tava pensando que era impossível pra mim todas essas coisas, né? Serem recuperadas. Mas mesmo assim, eu sou um... tô de coração muito duro, né? Mente muito dura, muito fechada, assim, muito calejado pela vida. Ainda não foi fácil aceitar de primeira. passou mais algumas duas semanas, eu fui cuidar de um senhor, desisti aquele dia, né? Eu voltei pra casa, chorei muito, conversei com Deus, pedi orientação. Passou mais uma semana ou duas, eu fui cuidar de um senhor no hospital, ele é a bisavô de um amigo meu, e lá encontrei um outro rapaz durante a madrugada, que por um detalhe começamos a falar de Deus. E aí adivinha de qual igreja ele participava? A igreja do Nossa Senhora Jesus Cristo. E aí ele me confirmou que ele tinha sido curado de um câncer no intestino, e que a igreja era uma igreja muito boa, com a palavra certa, com a doutrina certa, e tal, né? E aí eu pensei, não, mas uma vez normal, duas vezes, já não é muito normal, né? Já é uma cristoincidência, não é uma coincidência, né? Mas, mente fechada, coração duro, não foi mais uma vez. Passou-se mais uma semana, encontrei o nosso antigo presbítero, o Hugo, muito importante pra mim, muito, um irmão muito valioso pra mim, como todos os outros, encontrei na rua e o irmão veio e me entregou um cartãozinho da igreja. Mais uma vez, a terceira vez. Aí não teve, né? Chegou no domingo, eu tava desesperado, de novo, com vontades essas de me entregar, e corri pra igreja. Chegando lá, fui atendido com o maior, recebido com o maior amor, com o maior carinho, né? E como eu já tinha conhecido a palavra em outros lugares, eu tinha o desejo de me batizar muito forte, mas em outros lugares tinha que passar por um processo que eu, pelo que eu conhecia, já não era necessário. então, eu não via como uma verdade. e aquele dia eu escutei o que eu nunca tinha escutado em outro lugar, que era uma afronta, eram palavras que me afrontavam, que me colocavam a verdade como eu era realmente. Tanto que eu passei o culto inteiro chorando, assim, porque eu pensei, nossa, já contaram a minha vida toda aí, né? E no final, eu congregando com os irmãos, falando com os irmãos, os irmãos me convidaram pro batismo. Aí, uma hora, aceitei, domingo, uma hora da manhã, nós estávamos, estávamos me batizando numa piscina do irmão, do irmão Éder, também é um irmão muito, muito amado aqui. E aí foi onde começou a minha caminhada com Cristo, verdadeiramente, assim, né? Mas também, cabeça dura, mente fechada. Comecei indo muito bem, assim, mas, logo aquela acidente que estava entre as pedras, no caso, foi sufocada, né? As pedras no meu coração, na minha mente. Mas, graças a Deus, Deus também cortou da videira, passei por uns processos difíceis, assim, e, indo e vindo, indo poucas vezes, aí foi indo, foi indo, até que eu levei mais umas pancadas fortes da vida, com esse Covid, com mais uma outra história que eu passei, assim, até que eu vim me afirmando aos poucos, indo regularmente à igreja, lendo a Bíblia, fazendo o meio emocional, durante a manhã, procurando Deus amanhã, ouvindo os programas, lendo as literaturas, foi indo e foi me reforçando, né? Até chegar a um ponto, assim, de abrir verdadeiramente o coração. Não vou dizer que me entreguei totalmente a Deus, porque isso seria uma mentira, né? Mas, enfim, Deus mudou muito a minha vida. Hoje, eu me dou muito bem com a minha família, eu me dou bem com o meu filho, eu tenho trabalho fixo, eu pago pensão, eu pago aluguel, eu tenho as minhas coisinhas, sabe? Então, Deus me tirou realmente de um charco de lodo, e cada dia está melhorando mais a minha vida, o meu consciente, o meu inconsciente, as minhas atitudes, e está me trazendo revelações, sonhos, assim, que me colocam muitas vezes no caminho, que muitas vezes ainda não é titubeada aí, mas Deus sempre vem usando a palavra para me trazer de volta para o caminho, e graças a Deus não tem me desviado mais, né? Pela misericórdia e graça dEle. E no sentido, assim, de conhecer Deus, tu sente que agora tu tem uma proximidade diferente com Deus, uma proximidade de realmente conhecer, de saber chegar na presença dEle? Total. Assim, olha, as escolas do reino foram muito importantes, o modelo do monte, o livro modelo do monte, foi muito importante, fora os outros estudos, muitos outros estudos que a gente teve aqui na igreja, né? A gente tem na igreja aqui, as administrações também, mas agora eu consigo, Deus me permite, Deus me permitiu abrir a mente no orar, então eu tenho, assim, eu aprendi que eu tenho essa liberdade de orar e falar diretamente com Ele e ouvir Ele também. Assim, então, através da palavra, muitas vezes não digo que eu tenho essa percepção de ouvir Ele falando, mas Ele usa a palavra, Ele usa o ministério, Ele usa os meus irmãos, Ele usa o dia a dia, e usa fatos aleatórios, assim, eu tinha onde é aleatórios, mas é tudo de Deus, né? Então, eu consigo ver Deus em alguns detalhes na minha vida e essa conexão através da oração, né? A oração, às vezes um jejum, às vezes numa literatura, às vezes num programa, às vezes na conversa com o irmão, até numa conversa com alguém que não é batizado, com alguém que está fora da igreja, Deus usa, irmã, para falar comigo coisas dele, sabe? Então, eu vejo que tem uma conexão, assim, muito maior com Deus hoje, graças a Deus. E aquele sentimento, assim, que tu tinha de desesperança, de não ver um sentido, né? Tu acha que essa tua maneira de encarar a vida, assim, foi transformada com o Senhor? Literalmente foi transformada, ela não foi reformada, ela foi transformada. Hoje eu não tenho mais vontade de... eu tenho vontade de vida, de viver, né? Tanto que mudou muito minha alimentação, mudou... meu modo operante, digamos assim, mudou de viver, porque as drogas foram abandonadas, né? E... eu quero vida, então eu procuro me alimentar melhor, eu procuro fazer alguns exercícios, então fiz, digamos, na área da saúde, né? Pra não querer a morte, mas na área espiritual também, exercito, assim, na oração, exercito também na... na oração, na manhã, né? Eu peguei um costume até, que um cara que era preguiçoso, que nem eu, assim, foi uma mudança radical, eu acordo cinco horas da manhã, pra ter uma hora, assim, só pra ler a palavra, ver o que o blog mandou, ler o que o blog mandou, fazer a oração que o blog mandou, e aí eu começo o meu dia recém, sabe? E eu vou dizer, irmã, com experiência própria, se algum dia eu falho nisso, meu dia, ele se estraga, ele vira um péssimo dia. Então, eu procuro fazer isso todos os dias, para não ter um péssimo dia, né? Porque eu sei que Deus está ali, alavancando, tendo controle, né? Entregando o controle pra ele, na medida do possível, assim, que o ego ainda é forte, ele tenta puxar as rédeas, mas, como diz a palavra, né? A carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, mas estamos aí, não nos entregamos, estamos na luta, e Deus dá graça. E, Emerson, quem está acompanhando o teu testemunho, assim, o que tu deixaria para eles que acompanharam, que escutaram aqui o teu testemunho? Uma palavra de incentivo? Olha, eu me incentivo a entregar ao Ministério da Palavra, e às literaturas, e ao devocional. Eu creio, assim, olha, que o que me salvou também foi a pregação do evangelho dos irmãos que saem na rua e fazia a evangelização, que deixam fluir do espírito, que são separados, que se separam para Deus, que estão em oração, que estão em jejum, que estão ouvindo a voz de Deus. Porque a irmã parou ali para falar comigo, porque ela teve, digamos assim, eu não sei usar a expressão correta, mas ela teve a sensibilidade de ouvir o espírito, de ser tocada pelo espírito e obedecer o espírito, porque às vezes, muitas vezes a gente ouve o espírito e não obedece, né? Não, mas aquele ali não merece, não, mas aquele ali não sei, tem cara de bandido, aquele ali é drogado, aquele ali é isso, é aquilo, os rótulos, né? Então, deixar-se sensível pelo espírito, se separar para Deus, ouvir o Ministério da Palavra, e essa mesa maravilhosa que a gente tem, né? Não deixar nunca de aprender com as literaturas e com o que o irmão Sérgio tem para nos passar, né? E o Ministério da Palavra na sua cidade também, porque vem do FUIR, vem do Ministério, né? Mas cada região, às vezes, recebe uma coisa um pouquinho diferente para ser trabalhado, que cada povo é um povo, né? Cada tribo é uma tribo, digamos assim, de repente tem um pouco de um FUIR diferente, né? Mas deixa ser suave, leve-o para o espírito, ouve o espírito e reage, encara, não tenha medo, vai em frente, tu ouviu a voz de Deus? Vai, não tenha medo. Amém. Se forte e corajoso. É, meu senhor, a gente já está chegando aqui no final, mas eu agradeço muito o teu testemunho aqui ter compartilhado com a gente a tua história aí com Cristo e que as experiências continuem em nome de Jesus. Amém. Sejam muitas. Em nome de Jesus. E muito obrigada a todos que acompanharam aqui hoje o Janela do Céu. Tv Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu E aí E aí E aí E aí E aí